O João de Barro Pra arranjar uma companheira Não vai bem com o barro da biquinha Ele fez sua casinha Lá no galho da paineira Todas manhãs o pedreiro da floresta Cantava fazendo festa Pra aquela quem tanto amava Mas quando ele ia buscar o raminho Para construir seu ninho O seu amor lhe enganava Mas neste mundo o mal feito é descoberto O João de Barro viu de perto Sua esperança perdida Cego de dor Tranco a porta namorada Deixando-la sua amada Presa pro resto da vida Que semelhança entre o nosso padário Só que eu fiz ao contrário Do que o João de Barro fez Nosso Senhor Me deu calma nesta hora A engada eu pus pra fora Pra onde anda eu não sei O João de Barro fez A CIDADE NO BRASIL